Olá pessoal, sou Thiago Puccini, DrApple.com.br, bem-vindo a mais um DrApple News, DrApple News especial da edição de 2023 da WWDC. Tivemos aí um problema com o YouTube, uma falha deles é apagando o meu canal indevidamente. Agradeço o apoio de todos vocês aí que mandaram mensagem no Instagram quando eu expliquei a situação. No dia seguinte estava de volta, mas já era tarde, já não deu mais tempo de fazer a nossa costumeira live para a gente bater aquele papo. Então eu vou fazer aqui no DrApple News um resumo bem breve do que foi lançado. Foi lançado muita coisa, foi uma live grande, um evento grande aí da Apple, porque realmente tinha bastante coisa para ser apresentado. Então eu não vou tentar me alongar muito aqui, para que a gente não perca tanto tempo. Você já deve ter visto várias informações a respeito desses produtos. Eu vou dar um ampaçã aqui, tá? Então vamos lá. A Apple começou anunciando o MacBook Air de 15 polegadas, que a gente já vem falando aí há muito tempo desses rumores. Então a Apple agora tem um computador portátil de entrada, que é o MacBook Air em dois tamanhos, de 13 e de 15 polegadas, e o MacBook Pro de 14 e de 16 polegadas. Faz muito sentido essa mudança da Apple, e faz muito sentido ela incorporar o de 15 polegadas na sua linha principal, porque muita gente acabava optando pelo MacBook Pro por conta do tamanho da tela. Nem precisava gastar um dinheiro maior com o MacBook Pro, com recursos extras e tal, é um usuário comum, mas não se adequa com uma tela de 13 polegadas. Então realmente uma movimentação boa da Apple aí com relação ao MacBook Air de 15 polegadas, eu suspeito que vai ser um campeão de vendas esse computador. Ele vem aí em quatro cores, botaram um azul ali diferente, um cinza, um meio dourado, sendo a Apple fazendo essas diferenciações de produto aí também. Então a gente tem o MagSafe, o chip M2, que foi a nova geração de chips, a bateria com até 18 horas de vida, 12% mais rápido do que os MacBook com processador Intel, 3.3 pounds, que dá mais ou menos um quilo e meio, é um computador bem leve para o tamanho dele, pela capacidade dele, e o precinho dele aí é em torno de R$1.299. Então é uma máquina de entrada da Apple, lá nos Estados Unidos realmente o preço não é tão exorbitante assim, mas aqui no Brasil provavelmente vai sair por uns R$13.000, R$14.000. A gente sempre bota um zero a mais aí, bota o R na frente do cifrão e vê o que vai dar. Então é isso, o MacBook Air. Depois a Apple entrou com o Mac Studio, o Mac Studio que tinha sido lançado no ano passado, se eu não me engano, com o equipamento substituindo o Mac Mini, não substituindo, mas trazendo como se fosse um Mac Mini Pro. Então ele é um pouco mais alto, ele é bem mais potente, e agora aí com o M2. A vantagem é que agora tem o M2 Max, é o processador Max, desculpa, a novidade é o Ultra, né? M2 Max e agora o Ultra. O Ultra são dois Max juntos, né? Podia ser o M2 Max ao quadrado, mas eles chamaram de Ultra. Então é o dobro da capacidade do M2 Max, que já era violenta demais, né? Então ele é 20% mais rápido do que o M2 Max, com o M2 Ultra, né? Tem 30% a mais de velocidade de GPU, que é a parte de vídeo, né? Até 192 GB de RAM. Então você, obviamente, todas as máquinas da Apple agora, você já tem que comprar com a capacidade de RAM que você precisa, não tem como alterar depois. E ele tem a possibilidade, 20% mais de CPU, e você tem a possibilidade agora de ligar até 6 displays em uma altíssima resolução. Então essa máquina é uma máquina específica, não é para qualquer um, é uma máquina para quem realmente trabalha pesado com os aplicativos, etc. Então realmente uma novidade boa aí, um Mac Studio com o M2 Ultra. Aí a gente tem a 32 núcleos de Neural Engine, é muita coisa realmente, é uma máquina muito violenta. A gente viu alguns reviews aqui, alguns benchmarks, comparações de performance, e realmente esse Mac Studio com o M2 Ultra, ele está bem violento. Logo na sequência, a Apple acabou, ah lá, o preço, né? R$ 1.999, então não é uma máquina tão cara comparado com a potência, e comparado com o Mac Pro. A Apple prometeu que ia lançar o Mac Pro, né? Com o chip da Apple Silicon, e acabou lançando. Então continua o mesmo design do ralador de queijo, que o pessoal chama, né? Ah, ele está aí com seis entradas na parte traseira, duas HDMI e duas USB tipo A ainda, né? Porque essa máquina é uma máquina específica para quem realmente é profissional e precisa de muitas portas, precisa de portas diversas. Mas a grande vantagem é que ele tem as placas, as entradas PCI, os slots PCI, para você colocar placas, né? Placa de rede, placa de vídeo, placa, enfim, várias placas extras que você pode customizar depois que você comprou da Apple. Ele já tem tudo embutido no chip, né? Olha lá, o Mac Pro lá em cima, o chip está ali, então é um baita de um espaço, um gabinete grande, acho que até eles poderiam ter reduzido esse gabinete. Continua com as fans, essas ventoinhas na parte da frente aqui, essas ventoinhas, mas a gente tem visto aí que o M2 Ultra não tem necessidade de arrefecimento. Ele no Mac Studio está bem violento, ele trabalha no pico, e a ventoinha acaba nem funcionando. Então é uma placa muito específica, mas muito específica, também não é para qualquer um, é para quem realmente precisa desses slots PCI, porque a grande diferença dela, comparado com o Mac Studio, é isso, é a possibilidade de você colocar aí o... as placas PCI, né? Eles alegaram aí que a parte de vídeo é tão violenta, que você não vai nem precisar de placa de vídeo na PCI, porque no próprio sistema, no próprio chip, você consegue a performance de sete afterburns, é uma placa muito boa aí de vídeo, e eles falaram que dá para você conseguir até sete placas, como se você tivesse colocado sete placas para trabalhar em paralelo, né? O preço não é nada convidativo, né? 6.999, 7.000 dólares, aqui vai chegar para uns 80.000, fácil, fácil, né? Depois veio com o iOS, novidades do iOS, a WWDC, na verdade, ela é voltada para sistema, né? Ela não é um lugar para lançar hardware, mas a Apple vira e mexe, acaba aproveitando esse momento de atenção para poder falar sobre hardware também. Então, com o iOS 17, a gente tem algumas mudanças na parte do telefone, né? Então, agora, na hora que você recebe uma ligação de alguém, se você quiser, você pode personalizar a sua tela bloqueada, assim como a gente já faz a personalização do jeito que a gente quer, e ela personaliza quando você muda o foco, por exemplo, na hora que alguém te liga, você pode mudar completamente a tela de entrada. São mudanças mais frescuraiadas, não tem tanta coisa assim, absurda, né? Mas a gente percebe o processador para trabalhar nessa questão de recursos visuais no sistema, até porque o processador dá conta, né? Uma coisa que eu achei muito interessante é a capacidade dela transcrever o voicemail. Muita gente ainda usa o voicemail, ainda recebe voicemail, a pessoa liga pelo telefone, né? Faz uma chamada por telefone, você não atende, cai no voicemail, que a secretária eletrônica deixava gravado lá e você tinha que ligar para a secretária eletrônica, pagar um valor aí para a sua operadora e ouvir a gravação. Agora, conforme a pessoa vai falando no momento, em real time, já vai escrevendo na tela o que ela está querendo. Então, de repente, se é alguma coisa importante, você já pode aproveitar e já atender a ligação de urgência naquele momento. Isso eu achei um recurso muito interessante, né? Então, o voicemail transcrito na tela ao vivo. FaceTime também, né? O FaceTime agora, se você liga e a pessoa não atende, você tem a possibilidade de gravar uma mensagem de vídeo. É um face mail, né? O voicemail, é uma secretária eletrônica com imagem. Então, achei bacana também que você pode deixar uma mensagem para a pessoa caso ela não possa atender ali a ligação no momento, né? Depois, teve recurso de mensagens, né? A possibilidade de você trabalhar com stickers, você pegar fotografias e fazer stickers. É coisa mais floreado e mais para o message que muita gente aqui no Brasil não usa. O pessoal acaba usando mais o WhatsApp, o Telegram e tal. Acaba não usando muito o message. É uma pena porque para se comunicar de Apple para Apple é muito melhor, muito mais seguro. Então, eu recomendo se você vai trabalhar, vai se comunicar com pessoas que tem Apple, utilize o message no lugar do WhatsApp, etc. E a outra alteração aí com relação ao airdrop, agora o airdrop ficou mais fácil. Você pode chegar perto do equipamento e já fazer a troca da mídia, né? Da informação que você deseja. Então, realmente ficou mais fácil, né? Você compartilha, como está mostrando aqui na imagem, né? O contato. Você quer compartilhar um contato com alguém, você abre o contato, chega perto do telefone e já te dá a possibilidade de passar esse contato para outra pessoa. Então, achei bem interessante essa questão. O que mais? Ah, o airdrop agora, pessoal, antigamente dependia da internet e do bluetooth e você tinha que deixar os equipamentos perto. Se você levasse o equipamento longe enquanto ele estivesse se transferindo, a conexão caía. Agora, a Apple resolveu isso. Então, ele começa a comunicação perto para que ele se encontre, mas você pode levar embora que ele vai continuar pela internet. Então, isso aí eu achei realmente fantástico. Uma alteração muito boa aí no airdrop para quem manda pacotes grandes, aí arquivos grandes, né? Ah lá, o airdrop funcionando, né? Fica aqui lá no Dynamic Island a informaçãozinha, né? O bulletzinho. Teclado também, o teclado está mais certeiro com o autocorrect, o ditado aprimorado também, isso é muito bom. E depois a gente vem para a parte de fotos e de memórias, né? A Apple agora incluiu aí os pets também como localização de rosto. Então, mais um aprendizado aí para a máquina, né? Ela vai localizar o rosto do cachorro, vai aprender aquele rosto e ele vai procurar mais fotos. Então, aí para o pessoal que é fã de cachorro, um abraço para o Antônio e para o Tó e para o Tó, né? Tenho certeza que ele vai acabar fazendo um albinho do Tó aí automático no iPhone, né? Que mais? Ah, o aplicativo Journal. O aplicativo Journal, o Journal na verdade é diário, né? Então, para aquelas e para aqueles que têm aquela necessidade ou aquele hábito, né? De escrever, como foi o dia, aquela coisa, de repente até algo terapêutico, né? Agora tem um aplicativo no iPhone, também vai estar no iPad para você poder fazer o teu Journal. E aí você pode linkar com um monte de coisa. É como se fosse um aplicativo bem versátil, mas para você focar nos textos, né? Então, muito legal. Achei bacana também essa iniciativa e manter esse costume ligado, né? O iPhone agora, na hora que você coloca num standzinho de indução, né? carregamento por indução, ele coloca ele deitado, você vai ter uma visão aí lateral do iPhone como se ele fosse um rádio relógio. Quem é da época do rádio relógio, né? Na minha época era vermelho, não tinha esse verde, esse verde era chique, né? Mas tinha aqueles vermelhos com aquele botão desnuz que você dava um tapão para ele poder parar de apitar para te acordar, enfim. Então, a Apple também inseriu esse recurso de na hora que você coloca para carregar ele deitado, ele coloca essa tela aí de stand-by, né? O rei Siri não vai ter mais o rei, você pode falar só Siri para poder chamar a Siri, né? Não sei se isso vai ser bom ou ruim porque muitas vezes ela acaba entendendo errado, eu até desabilito essa opção dela ficar sempre me ouvindo porque às vezes a gente fala alguma coisa e ela, o que você quer? Não estou entendendo o que você falou e tal, enfim. Então, eu desabilito essa função, mas tomara que facilite aí. E o mapas offline, finalmente agora teremos mapas offline no iOS. Então, vai facilitar muito a navegação, aqui no Brasil a nossa cobertura é péssima, né? Comparado com outros países e isso aí realmente é muito bem-vindo. Bom, então modificações aí com contatos, com localização, com música, com fotos, com podcast, com workouts, então você pode trazer isso tudo aí para dentro do seu iPhone, dentro do Journal e tudo mais. Pode fazer um momento interessante aí. Bom, o iOS então, a maior novidade mesmo é a questão das fotografias, né? O Journal, o Live Stickers, que é só para quem gosta, então não teve muita modificação. Não espere, pessoal, uma modificação muito brutal todo ano. A Apple, ela vai fazendo implementações de pouco em pouco, né? Para que você não tenha que reaprender a usar o aparelho de um ano para o outro. Agora, o iPadOS 17. O iPadOS 17 melhorou a questão dos widgets, então os widgets agora são interagíveis, né? Então, no caso aqui, a gente tem esse widget, por exemplo, com os lembretes. Você pode tocar no lembrete e já ativar esse lembrete, já dizendo que está completado o lembrete, por exemplo. Então, os widgets não são só um painel de visualização. Agora, você vai poder interagir com os widgets, o que é muito bem-vindo também. A informação já está na cara ali, não tem por que você já não interagir direto com ela, né? A tela bloqueada também vai ser personalizável igual ao iPhone. Não sei por que que não veio antes, né? Mas você pode trazer os widgets e uma tela tão grande dessa, então agora a tela é personalizável igual ao iPhone. Você pode agora fazer vários timers ao mesmo tempo, simultâneos. Outra coisa que eu também não entendia por que que não podia, era um timer de cada vez, agora você tem vários timers e eles também ficam na tela bloqueada para você poder gerenciar, né? aplicativo saúde no iPad, também não entendo porque que a Apple demorou tanto para poder fazer isso, né? Mas finalmente veio. Então agora você pode utilizar tanto o iPad quanto o iPhone para poder visualizar essas informações. Espero que venha para o Mac também para ficar tudo junto, né? Não tem por que não ter esse tipo de informação em todos os equipamentos. A parte de PDF, a Apple está melhorando muito a pré-visualização do iPad, né? na parte de PDF, então a identificação de campos, a parte de alteração, de edição, então isso vai ajudar muito, a gente sabe que tem outros aplicativos que já fazem isso, mas ter isso no aplicativo nativo do sistema é muito melhor, não tem que ficar comprando, não tem que ficar baixando coisa extra no seu equipamento. Ok? Inclusive com colaboração, né? O PDF também vai ter colaboração. Então temos aí layouts flexíveis, também os mapas offline, novas ferramentas de marcação, enfim, o iPadOS teve várias implementações mais ainda do que no caso do iOS. Beleza? Depois a Apple vem com um novo macOS, o macOS 14 Sonoma. Não é Sodoma não, tá pessoal? Já estou prevendo que muita gente vai falar que em água eu instalei o Sodoma. Não é Sodoma, tá? É Sonoma. O próximo não vai ser Gomorra, de jeito nenhum. Então a Apple escolheu esse nome que é uma região vinícola lá da Califórnia, né? Enfim, eles têm esses nomes esquisitos mesmo, pessoalmente não me agradou, eu sei que vai dar muita piadinha, vai dar muita confusão. No macOS, a gente também não teve muitas coisas fora da caixinha. A gente, a Apple está aproveitando o poder aí do processador para poder trazer implementações mais visuais, mais gráficas. Então agora você tem na tela bloqueada, essas fotografias, elas vão andar, né? Como tem o Aerials lá no Apple TV, a gente vai ter no Mac também e na hora que você loga ele dá mais uma andadinha e para. Eles pintaram isso como se fosse uma coisa fantástica. Enfim, para mim isso é só perfumaria. É legal, é bonito, mas é só perfumaria, né? Widgets. Agora a gente também vai poder colocar os widgets, ao invés de ficar só na tela do hoje, na lateral, a gente vai poder puxar isso para a tela principal, para a mesa. Então isso é uma boa sacada que a Apple teve, né? De trazer esse recurso também para o Mac. Os Macs com telas grandes, quem tem o iMac, por exemplo, então pode ter um painel de controle todo na lateral, interagível, né? Pode colocar onde quiser. Então esse foi um recurso que realmente valeu a pena colocar. Olha lá, então na hora que você dá atenção para uma janela, os widgets de trás, eles vão ficar mais translúcidos para que você não perca o foco. Senão fica, vira o Windows, né? Aquele cockpit de avião, um monte de coisa aparecendo, pulando ao mesmo tempo, você não sabe o que você clica, né? Então a Apple, ela tem essa preocupação em dar o foco naquilo que é interessante. Então achei muito legal esse recurso ali. Agora a Apple também está priorizando a parte de games, né? Então na hora que você jogar, abrir algum jogo e tal, ele vai entrar em Game Mode. Game Mode, ele vai diminuir as tarefas de background para poder focar o processador e a GPU, né? Para o jogo. Então vai ter uma performance melhor, a Apple está devagarinho, está caminhando para essa questão, essa indústria de games, né? E eu tenho certeza que vai ganhar porque a parte de processamento é muito boa, vai ganhar bastante mercado com relação a isso. O FaceTime, né? O FaceTime também teve várias melhorias, né? A possibilidade de você te colocar sobreposto, a gente tinha um truquezinho para poder fazer isso, como é o que eu estou usando aqui, na verdade, né? O truquezinho do QuickTime para poder colocar a sua imagem e gravar a tela ao mesmo tempo. Então agora no FaceTime você já pode fazer isso por padrão. inclusive a possibilidade de tirar teu fundo ou então de deixar o teu fundo blur, né? O teu fundo desfocado. Você também vai conseguir fazer isso aqui. Então vai ter um menuzinho lá na parte de cima onde você já vai escolher se você quer você pequenininho, redondinho, você grande e os efeitos visuais. O FaceTime também vai ter recursos de reconhecimento de gestos. Então você faz algum gesto, por exemplo, os dois polegares, eles estouram fogos, caem papelzinho, ou faz o coraçãozinho, vem coraçãozinho, aí também é só firulinha, né? Mas é legal trabalhando ali essa questão de identificação de imagens, né? A vantagem dessa questão do FaceTime é que ela não vai funcionar só no FaceTime. Se você gosta do Zoom, se você usa o WebEx, por exemplo, ou Teams, você vai poder utilizar esses recursos do sistema nesses aplicativos. Então isso aí achei bacana, tá? Safari. Safari tá cada vez melhor, tá cada vez mais seguro, né? Então ele vai bloquear as janelas com pouca atividade pra rastreios, né? Vai remover todas as URLs de rastreio também dos sites que você visita. E também um recurso interessante que eu achei que fazia tempo que já tinha em outros navegadores é a questão de perfis. Então você pode ter vários perfis aí no Safari. Hoje como é que eu faço? Eu tenho quatro navegadores, então cada navegador eu trabalho com uma plataforma diferente, com um login diferente, enfim, né? Com várias coisas que eu faço aqui. Agora eu vou poder utilizar só o Safari. Então você vai criar um Safari particular, um Safari pra trabalho, um Safari pra diversão, enfim, um Safari pra família e ali você vai ter favoritos específicos pra aquele profile, você vai ter a sua reading list também específica, as suas abas salvas, o grupamento de abas salvas. Então realmente é um negócio legal que veio aí pro Safari pra gente poder trabalhar melhor aí utilizando um navegador só. É claro que um navegador só nunca vai resolver, a gente tem que ter pelo menos dois navegadores na máquina porque nem tudo vai rodar em um navegador só, sempre. Então a internet vai evoluindo e os navegadores tem que ir evoluindo junto. Então aquilo que você não consegue em um navegador, pula pro outro e testa, que com certeza vai dar certo. Então essas são as novidades aí do macOS Sonoma e a gente vai ver mais pra frente. No final do ano deve sair essas atualizações todas. Agora em julho sai o Public Beta, não recomendo que vocês instalem, a não ser que você tenha uma outra máquina pra trabalhar ou tenha bastante espaço nessa máquina e você particiona o HD e instala numa partição, porque sempre acontece todo ano é isso. Tiago, instalei o Beta e agora preciso voltar, as coisas não estão funcionando, pelo amor de Deus, me ajuda. Não faça isso, pessoal. Se vocês dependem da máquina pra trabalhar, continua no sistema que você tá, que tá funcionando direitinho e faz o teste, o Beta é um teste, faz o teste numa outra partição numa outra máquina, tá bom? Vamos lá. Aí a Apple falou a respeito dos AirPods. AirPods estão muito legais, então ele já faz detecção de ruído automático e ele já diminui, já tenta fazer um cancelamento de ruído, ele detecta quando alguém tá falando com você e ele melhora, aprimora a questão do som, a transferência de equipamentos também vai ser mais rápida e isso é muito bom, às vezes dá uns probleminhas, né? Você pega o telefone, pega o iPad, pega o Mac e ele dá às vezes uma bugada, né? Então é legal a Apple trabalhar com isso, óbvio que isso vem junto com a nova tecnologia de Bluetooth que já estão nos equipamentos novos. Então quem tiver equipamento novo vai aproveitar desses recursos novos, tá? A parte de TV e vídeo também, agora você vai poder emparelhar com a sua televisão de um hotel, por exemplo, é claro que a televisão tem que ter essa tecnologia sem precisar ter o equipamento da Apple TV. Então se você tiver um hotel, um hotel tem uma televisão novas, televisões novas, praticamente todas estão vindo já com o recurso do Apple TV, o aplicativo do Apple TV instalado na televisão. Então você vai poder emparelhar e vai poder fazer as coisas no seu telefone utilizando a televisão de um lugar diferente do seu, né? O Apple TV ou o TV OS vai ter novidades também, atualizações, né? Toda a parte de controles e ajustes está remodelada, achei muito interessante. A gente também tem a questão de FaceTime, você vai poder fazer o FaceTime com o seu iPhone e projetar na televisão sem precisar fazer o SharePlay, né? Então ele já vai ter um programa nativo para poder fazer isso e você vai poder ver a pessoa em tela grande. Você vai ter que apoiar o seu computador, o seu iPhone, o seu iPad em algum lugar, né? Para a pessoa poder te ver e você vai ver as pessoas na tela da TV. Muito legal. Também vai funcionar com Zoom, com ibex e tudo mais, tá? Então aí a parte de áudio e casa, né? Como eles chamam, né? Legal. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad e Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br Então algumas novidades interessantes. Aí veio o WatchOS 10, o sistema para o relógio, né? Então a gente vai ter aí os widgets também na tela frontal, se você quiser utilizar, com um fácil acesso, com fácil manipulação. Entrou agora também o Snoop e o Woodstock aí como animação. Eu sei que muita gente vai gostar dessas brincadeirinhas do Apple Watch. Recursos agora para ciclistas. Então muito legal. a gente tem aí a opção mais aprimorada para ciclistas, inclusive com sensor de queda. Quem gosta de fazer tracking aí, acaba capotando no meio da trilha, já tem o sensor de queda também para esse tipo de situação, né? Tenistas. Também tem muitos tenistas que usam o Apple Watch e tal. Então agora vai ter um recurso específico para ele medir a rotação do seu punho, né? Para ver se você está tendo a pegada certa aí na raquete, né? Eu não sei como é que chama, não sei se é swing. Swing acho que é no golfe, né? Mas enfim, eles estão com um algoritmo específico agora também para tenistas, o que é muito legal. Um aplicativo de saúde mental que eu achei muito interessante. O relógio ele é focado em saúde, né? Tem um foco muito grande na parte de saúde e a saúde mental não fica atrás de outras questões como coração, pressão, oxigenação sanguínea, etc. Então agora tem um aplicativo para que você possa ir dando os inputs da sua saúde mental. Então você vai dizer aí como é que você está se sentindo e tal e depois você vai ter um histórico uma pseudo análise, né? De como está a sua situação se você precisa procurar alguma ajuda ou não, etc. Com informações, com literatura para você poder estudar a respeito de saúde mental. Como dizia meu avô, se a cabeça não pensa o corpo padece, né? Então a gente tem que também cuidar bastante da mente. Legal. Então esse é o WatchOS 10. Esses recursos todos, topografia de mapas, enfim, FaceTime de grupos junto com o relógio também, que é muito legal, interessante entrar esse recurso aqui para a gente também. Vamos lá. Aí depois a Apple veio com o famoso One More Thing, frase icônica do Steve Jobs, né? Quando ele tinha alguma coisa que ele tinha preparado para o final para arrebentar com a boca do balão. E o Tim Cook plagiou aí, chupinhou esse momento aí do Steve Jobs, que é clássico da Apple, para poder apresentar o Apple Vision Pro. Então o Apple Vision Pro é um equipamento que você vai colocar no rosto, é um óculos de realidade virtual barra realidade aumentada, cheio de sensores, tanto na parte da frente quanto na parte de dentro, né? Com lentes intercambiáveis. Então vamos lá, deixa eu seguir o meu, antes que eu me empolgue aqui, né? A Apple está chamando de Spatial Computing, então é uma nova forma de você interagir com a parte computacional, né? Eles começaram aí com o mouse no Mac, como eles falaram no próprio evento, né? Começaram com o mouse que ninguém tinha usado ainda em grande escala, depois fizeram o click wheel, depois fizeram o touchscreen, né? E agora eles vão utilizar o Apple Vision com o seu corpo, né? Eu achei muito legal. Então você controla a interação toda com as mãos e com os olhos. Então você faz movimentos de pinça, sobe e desce para rodar a barra de rolagem e o olho, é o seu olho que vai direcionar. O olho é o mouse, então você vai olhar para um ícone e o ícone vai se mexer, como acontece no Apple TV, né? Você olha para o ícone, ele responde, ó, eu sei que você está olhando para mim. Aí você faz assim, ele clica e entra no programinha. tem muitos sensores, então você não vai precisar ficar com a mão que nem o Horácio assim na frente, cansativo, né? Você pode utilizar como a moça está usando aqui o braço descansado, é óbvio que tem um alcance, né? Mas é um alcance bem grande. Então sensores na parte da frente, sensores de dentro, né? Ali está o óculos, ele na lateral com ajuste, com micro ajuste, aquelas coisas da Apple, né? Dizem que é muito confortável, apesar de ser pesado ainda, né? Ele é vidro e metal, né? Então é um equipamento pesado, provavelmente não vai dar para usar durante muito tempo, mas pessoal, é o primeiro, né? Vocês lembram do iPhone Classic como era? A Apple no anúncio do iPhone Classic não podia nem deixar as pessoas mexerem, porque ele estava cheio de erro, né? Eles se arriscaram muito nisso aí. O Apple Vision, ele está abrindo uma categoria nova, né? Está repaginando um monte de recurso. É óbvio que já tem outros óculos por aí, né? Mas nenhum que está fazendo da forma como está fazendo o Apple Vision Pro. Então tem muito chão para ir para caminhar, né? Parte de áudio, tudo na lateral, as lentes intercambiáveis para quem tem problema visual de miopia, astigmatismo, etc. Então você vai poder comprar uma lente específica para a sua condição. A lente é magnética, então você tira uma, coloca a outra, resolve o problema. O conjunto de lentes é um negócio absurdo, né? E a qualidade de vídeo também é incrível, né? Então tem os sensores aqui na lente para detectar o seu movimento do olho, né? Para você poder apontar para as coisas que você quer mexer. E ele tem uma bateria externa, né? Então ele vai poder funcionar por duas horas aí com essa bateria. Não dava para colocar a bateria no equipamento, ia ficar mais pesado do que ele já é, né? Muita gente fala, nossa, que coisa horrível esse saco de colostomia aí pendurado. Mas não existe ainda bateria suficiente, pequena e boa suficiente para isso. A Apple está tentando fazer com os recursos mais avançados, mas o que deu para fazer por enquanto é isso. Creio que lá para frente a gente vai ter uma melhora significante com relação a essa questão. A tela é uma resolução absurda, é uma tela super realista comparado com outras, né? Se não me engano é mais de 4K em cada lente. Então você vai achar realmente que você está olhando para o mundo, mas você não está olhando para o mundo, né? Você está olhando para o mundo projetado para você, né? Então você vai colocar o óculos e você vai ter as janelas, você vai abrindo os programas e você vai posicionar as janelas em cima, embaixo, nas laterais e conforme você vai virando, vai olhando, você vai dando foco, vai dando atenção, vai mexendo, vai ter um tecladinho virtual, você pode usar um teclado Bluetooth também se você quiser, o que eu achei bem bacana também com relação a isso. São dois processadores, né? Um para processar o sistema operacional e o outro para processar a velocidade de processamento, para processar o delay, para você não ter delay. Muita gente reclama que há um delay na concorrência, nos outros óculos, né? Existe um lagzinho e o pessoal está falando que esse aí é um negócio absurdo, realmente está muito bom com relação a isso. Aí a Apple veio com o Eyesight, que é a visão dos olhos, né? A gente percebeu, vendo o equipamento, que não é assim, né? Ele não é transparente, né? Ele tem aquelas lentes na frente e tal. Só que na frente dele, a Apple colocou um display. Então esse display, ele vai projetar os seus olhos. Na hora que você comprar e fizer o primeiro escaneamento, você vai escanear o teu rosto e o sistema vai criar o teu rosto em 3D. E é esse rosto, é esse olho que vai ser projetado na frente. E ele vai, obviamente, seguir os seus olhos e ele vai mexer ali também. Então a pessoa não está olhando para o teu olho, ela está olhando para uma imagem 3D projetada do seu olho. Olha que maluquice. E é muito legal isso, porque a maioria dos óculos, em todos os óculos, eles te colocam num mundo à parte, né? A pessoa não consegue interagir, uma pessoa de fora não consegue interagir com você. A Apple resolveu bem esse problema aí da realidade aumentada, da realidade virtual. Quando você tiver num aspecto de imersão, quando você tiver sem visualização do mundo real, apenas na realidade virtual, o óculos vai ter uma animação para que a pessoa que chegue perto possa perceber que você está ali num momento tranquilo. Mesmo assim, o óculos detecta que tem uma pessoa perto e ela esfumaça e dá uma visão daquela pessoa que está ali para que você saiba que você está sendo visto, né? Então tem todas essas questões de privacidade, de segurança, né? Não é só fazer um produto, tem muita coisa por cima. Então os aplicativos vão funcionar ali, né? Do iPhone, do Mac, fotos, iMessage, FaceTime, e-mail, Safari, tudo isso e vários outros aplicativos que já estão sendo desenvolvidos para o óculos, né? Parte de cinema também, você vai poder aumentar a tela de uma forma gigante como se você estivesse num cinema maior do que o iMac, né? Dá para você também, como eu falei, você gira a coroinha, e ele vai apagar a visualização do mundo real, que não é real, né? Mas ele vai apagar, ele vai sobrepor esse mundo real com uma fotografia, um ambiente que você escolha para que você fique realmente num mundo paralelo ali, como se você estivesse no cinema ou, sei lá, num lugar específico ali assistindo aquele filme. Então é muito legal você poder ter essa alteração, né? De poder tanto utilizar no mundo real quanto também na realidade aumentada. realidade aumentada a gente tem aí já a possibilidade de você visualizar modelagem 3D, né? Junto com óculos, então bota o óculos e você vai ver o objeto ali, uma cadeira, um armário, um carro de Fórmula 1, um projeto de uma máquina, etc, né? Então aí a visualização de panoramas também, né? Você vai poder aumentar e você volta naquela situação, você volta naquele lugar onde você estava tirando foto. Ah, Pink está brava hoje, né? E aí você vira o rosto e você vai ver como se você estivesse naquele lugar. Então deve ser uma experiência realmente muito incrível. O óculos, ele faz fotografia e faz filmagem em 3D. É a primeira vez que um produto da Apple faz filmagem e fotografia em 3D para que na hora que você assista no óculos você tenha um realismo maior, né? Do que uma foto chapada como a gente tem hoje no iPhone. É isso, pessoal. Então esse é o Apple Vision Pro e eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desses lançamentos todos e coloquem os comentários aqui que a gente vai batendo um papo. O precinho dele é 3.500 dólares aqui no Brasil pelo menos uns 40 mil reais, né? Então não é um brinquedo para todo mundo a ideia da Apple não é nem essa mesmo é começar um mercado é começar uma visão diferente para esse tipo de produto. A Apple geralmente não inventa nada, né? Ela pega alguma coisa que já existe e faz muito bem feito. Óbvio que tem as suas falhas não sou fanboy a esse ponto mas ela costuma fazer de uma forma muito bem feita e aí o Apple Vision Pro realmente aumentou a barra, né? Aumentou a média para os outros equipamentos também correrem atrás. Existem ainda os reveses com relação a peso o tempo de uso a gente ainda não sabe como é que vai ser isso na sociedade, né? A gente percebe que o iPhone mudou completamente o comportamento do ser humano e esse aqui esse brinquedinho também vai mudar as relações humanas também vão mudar bastante com relação a isso a gente só não sabe ainda para que lado que vai mudar. Legal, pessoal? Então eu agradeço a companhia de todos vocês espero que não tenha me alongado muito precisando de aulas ou suporte técnico acesse drapple.com.br conheça os cursos completos e também os meus contatos lá no site para a gente poder fazer uma aula ao vivo um suporte técnico resolver algum problema que você esteja com os seus equipamentos da Apple aí eu fico à disposição de vocês muito obrigado um grande abraço e até a próxima tchau, tchau Tchau, tchau